Bom dia! Bom dia não, boa tarde, né? Tô acostumado a falar bom dia pra todas e todos vocês. Hoje, excepcionalmente, o nosso programa está sendo nesta tarde, às 17 horas, por conta da nossa entrevistada ser de Los Angeles, Califórnia e Estados Unidos. Ela é brasileira, escritora, jornalista, apresentadora de TV e atriz. Ou seja, ela é todas as coisas. É uma pessoa que busca se desenvolver, busca avançar, busca crescer, não é mesmo? É uma pessoa que se fez por si só, que não ficou vinculada a um sobrenome, aos seus pais famosos e seguiu o seu rumo e buscou despertar talentos e transformar vidas pelo mundo. Tanto é que desde 2009, como eu já disse, ela vive nos Estados Unidos. Então vamos mandar o convite pra ela. Maíra Dias Gomes. Vamos lá. Maíra já entrou na sala. Maíra, boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem, e você? Alegria imensa estar aqui com você conversando. Essas lives, Maíra, como eu disse, né? Eu faço todos os sábados e trago histórias que despertam talentos e transformam vidas. E você é uma dessas histórias que nos surpreendem e nos fazem avançar aí, refletir e prosseguir. Viu? Parabéns! Obrigada pelo convite. Maíra, é importante destacar pra quem está nos assistindo que Maíra está diretamente nos Estados Unidos, Califórnia. Sim. Mora desde 2009, não é, Maíra? Uau, sim, 2009. Estudei sobre você, viu? Já faz quase 12 anos. Nossa, o tempo passa, não é mesmo? Sim, eu tinha 21 anos quando me mudei pra cá. Olha só. Maíra, primeiramente, eu gostaria de saber se é mito ou não a história de que enquanto as suas amiguinhas da escola, elas iam brincar e tudo mais, mas você ficava produzindo roteiro, escrevendo música, produzindo peças de teatro. Conta um pouco mais desse tempo aí. Bom, pra quem não sabe, meu pai era escritor, Dias Gomes, e minha mãe, atriz. Então, eu cresci num ambiente onde tudo girava em torno de atuar, escrever, se expressar de alguma forma. Então, eu e a minha irmã mais nova, pra gente, isso era diversão. Então, nós escrevíamos nossas próprias peças e encenávamos pro meu pai, pros amigos do meu pai. E fazíamos coreografias, gravávamos clipes o dia inteiro. E essa era a nossa ideia de diversão. E até hoje, essa é a minha ideia de diversão. E, Maíra, e vem do seu pai, né, inclusive, seu saudoso pai, que, inclusive, é um imortal, né, da Academia Brasileira de Letras. Grande Dias Gomes, com tantas histórias maravilhosas, né, e tanto sucesso também, né. E sua mãe, né, a Dona Bernadette, né, a Bernadette, que deve estar aí com a gente hoje, será? É, eu acho que ela tá assistindo. Dona Bernadette, um beijão. Ela me ligou agora pouco como que ia assistir, então acho que ela deve estar aí. Dona Bernadette, a sua filha é uma história de superação, é uma história de sucesso. Parabéns, parabéns, viu, pela filha que a senhora tem. E, Maíra, fala pra mim, por que tanta ansiedade em desenvolver muitas coisas? Porque você é jornalista, você é escritora, você foi colunista, agora, né, atriz também, apresentadora. Conta um pouco disso. Eu acho que eu não chamaria de... Olha só, mãe, ó, estou aqui, ó, sua mãe acabou de falar que estou aqui. Eu acho que eu não chamaria isso de ansiedade. Eu acho que eu tenho uma personalidade que... Eu gosto de fazer várias coisas diferentes. E eu me interesso por várias coisas diferentes. Eu acho que eu não consigo me imaginar vivendo uma vida em que eu fiz uma coisa só. Então, quando eu tenho interesse por alguma coisa, quando eu tenho oportunidade em me envolver e trabalhar em algo novo, é algo que eu sempre considero. Então, eu já mudei de caminho várias vezes, como você disse. Mas todos fazem parte de mim, todos fazem parte da minha personalidade. Sim, sim. É, realmente, não seria ansiedade. Eu acho que eu não usei o termo... Eu só queria pedir desculpas pra todo mundo por eu estar de óculos escuros. Eu tive uns probleminhas pessoais hoje mais cedo e tô com a cara um pouco inchada. E por isso que eu estou de óculos. Só pra avisar que existe um motivo pra eu estar de óculos dentro de casa. Posso comentar, Maíra, assim, né? Se você me permite, até prova esse seu profissionalismo imenso, né? Ela teve uma perda hoje de um grande amigo. E mesmo assim, ela esteve aqui conosco, acabou de ficar sabendo da triste notícia, né? E tá aqui com a gente hoje, conversando e trazendo a sua história. Essa maravilhosa história de superação, né? Isso. Então, prova a grande profissional. A imensa profissional no propósito. Eu tô tentando continuar séria e não começar a chorar durante essa live. Sim. Não, com certeza, com certeza. Como eu tava te falando, né? Não seria ansiedade. Não sei se já te falaram. Mas estudando sua vida, Maíra, dá uma impressão que você tem essa força de viver, assim, a vontade de viver. Viver em sua plenitude e seguir seus objetivos, não é? Sim, sim, sim. Com certeza. Isso é muito legal. Muito admirável mesmo. Muito admirável. E fala pra nós a respeito do primeiro livro. Em que momento que surge o primeiro livro, que inclusive teve um lançamento na Alemanha, né? Em Frankfurt. E foi um sucesso no Brasil. Foi um sucesso. E conta um pouco dessa inspiração. Qual a inspiração que você teve nesse primeiro livro que você teve? Bom, eu escrevi... Desculpa. Foi Fugalaça, né? Eu tinha 16 anos. Terminei quando eu tinha 17. E foi lançado quando eu tinha 19. E eu comecei a escrever no momento em que eu estava passando por uma depressão na minha adolescência. Eu tinha lidado com a perda do meu pai quando eu tinha 11 anos de idade. E em torno dos 14 anos, 15 anos, foi quando isso começou a surgir um pouco mais forte de formas diferentes, né? Porque acho que às vezes a gente tem uma perda na nossa vida, mas isso começa a aparecer de formas diferentes. E com o passar do tempo, às vezes a gente acha que a gente já passou por aquilo, mas continua aparecendo em formas diferentes. Então, acho que quando eu estava na minha adolescência, isso começou a aparecer mais de novo e eu estava passando por uma depressão, estava usando um monte de drogas, estava passando por um momento super difícil e comecei a escrever a minha história, comecei a escrever o que eu estava passando na época. Então, eu criei o Fugalaça, que não é exatamente uma biografia, porque eu misturei muito com coisas que não aconteceram também, então é uma meio biografia, meio ficção, mas que basicamente trata dessas coisas que eu estava passando durante a minha adolescência. E aí o livro foi publicado quando eu tinha 19 anos e deu a sorte de ser um best-seller. Então, isso basicamente iniciou a minha carreira de escritora durante a minha adolescência. E o lançamento na Alemanha veio vários anos depois, eu já morava aqui, que o Fugalaça foi traduzido para alemão e eu fui lançada na Feira de Frankfurt. Maravilhoso, maravilhoso. E que retrata bem a questão dessa geração imediatista, a questão do imediatismo, a questão da gente não lidar bem com as frustrações, tudo isso que é tão atual. Eu acho, mas hoje em dia eu não acho que isso é um problema de geração, eu acho que isso é um problema de todo mundo. De todo mundo, de todo mundo, exatamente. É, na época eu pensava, ah, isso é o que os adolescentes passam, hoje em dia eu já penso que é o que todos nós passamos. Nós não sabemos lidar com frustrações e jogamos essas frustrações em diferentes coisas e é basicamente a mesma coisa. Sim, sim, sim. Nossa, e foi um sucesso. E depois teve Mil e Uma Noites, não é? Mil e Uma Noites, e aí tem outra história também. Sim, foi Mil e Uma Noites de Silêncio. Depois eu e a minha irmã e a minha mãe um pouco também organizamos um livro chamado Encontros de Dias Gomes, que é uma coleção de entrevistas que meu pai deu durante a vida. E, basicamente, eu acho que elas iniciam nos anos 60 e vão até a morte dele em 99. Então, além de ter sido uma forma da gente conhecer mais o nosso pai e poder conversar, entre aspas, sobre assuntos que a gente não teve a oportunidade de conversar com ele, o livro também mostra as mudanças que estavam ocorrendo no Brasil, tanto no teatro quanto na política, na televisão, porque seguem a linha de pensamento dele e a evolução dos pensamentos dele. Daí esse é o Encontro de Dias Gomes e depois a Finalmente Famosa. Foi o último que eu acesse. Finalmente Famosa. Sim, sim. E voltando um pouco nesse livro, que foi, de certa forma, uma homenagem ao seu pai, né? E dessas entrevistas, qual é a mais marcante pra você e pra sua família? Dona Bernadette, se quiser ajudar, pode ajudar, viu? Mãe, tá falando pra mim. É. Dona Bernadette, sua filha tá emocionada demais hoje. Me ajuda aí, hein? Hoje eu tô com a gente, né? A flor da pele tá com a... E nós aqui do Brasil, né? Pra quem tá assistindo a gente agora e vai assistir depois, que essa live vai ficar salva no Instagram e depois vai pro nosso canal, no E-Social TV, no YouTube, nós cada vez mais admirados aí de ver o seu profissionalismo, viu? Não pode ficar em casa, você tá tranquila, fica aí em paz. É, você me perguntou qual é a entrevista mais marcante. Isso, exatamente. E sua mãe não quis te ajudar. São todas, porque, como eu disse, foi uma oportunidade da gente conhecer o pensamento dele e ter conversas com ele que a gente nunca teve. Então, são todas as entrevistas, sinceramente. Olha só, maravilha, maravilha. É, ela não escreveu nada, ela não escreveu nada. E tem também uma curiosidade sobre você, que eu descobri bem interessante, que você é afiliada, né, do Jorge Amado e do Zélia Gattai, né? Fala um pouco sobre isso também. É isso! Que honra, né? Que honra, por isso que escreve super bem, se comunica super bem, né? É, o Jorge, ele era um grande amigo do meu pai, por isso ele é o meu padrinho. Eu não tive muita convivência com ele, mas eu tive mais convivência com ele quando eu era criança mesmo, né? Porque meu pai, ele faleceu muito cedo. Então, eu tenho, assim, memórias do Jorge e da Zélia, de quando eu era criança mesmo, tipo, seis, sete, oito anos. Tolly chamou ali a Mãe Valentine. Mãe Valentine. E, desculpa, eu perdi a língua do meu pensamento. Sim, o Jorge, eu lembro dele me levar a diferentes bienais do livro e, se eu não me engano, ele foi uma das primeiras pessoas que me deu um livro quando eu era criança, então, essa questão de literatura, ela foi sempre incentivada, não só pelo meu pai, mas pelo Jorge e por todas as pessoas que rodeavam o mundo do meu pai também. Sim, sim. Escrever, assim, a coisa mais natural do mundo, tipo, com 11 anos de idade, eu já queria lançar um livro. É, maravilha, maravilha. E aí, depois, na sequência, você continuou fazendo isso, né? Que você foi colunista da Folha, né? E outras revistas, e foi seguindo, né? Quando eu lancei o Fugalaça, o Fugalaça, ele chamou bastante atenção, saiu um monte de mídia na época, e chamou a atenção de um dos editores da Folha de São Paulo, que é o Ivan Finotti. Quem sabe ele ia entrar aí sem querer, não sei. Ah, minha mãe respondeu. Ah, não, o que ela tá falando aí, né? Pra mim. Ela escreveu, Maíra, vamos ler, vamos ler. Maíra sempre foi muito criativa, desde criança. Amava apresentar, cantar, escrever, roteiros, para as amigas representarem. E devia ser exigente, né, Maíra? Você era exigente, né? Não, faz direito essa cena aí pras amiguinhas, ou não? Sim, eu fazia absolutamente tudo. Depois eu dirigi a cena, depois eu editava. Dona Bernadette, muito obrigado. Muito obrigado pela colaboração, viu? Um beijão, beijão. Inclusive, esse livro que você comentou, né? Que é essa coletânea das melhores entrevistas do seu pai. A sua irmã também, a Luana, ajudou, não é mesmo? Sim, sim. Inclusive, você se casou ontem. Parabéns pra mim, irmã Luana. Eu vi a foto no seu store. Muito legal, muito legal. E que momento? Eu tava dizendo sobre a Folha. E nessa época, esse editor, o Ivan Finotti, me convidou pra começar a escrever uma coluna na Folha Tim. E eu tinha uma coluna a cada duas semanas. E, eventualmente, eu comecei também a virar colaboradora da Folha Ilustrada. E comecei a trabalhar com música e cinema. Então, eu comecei tudo isso muito cedo. Eu comecei com 18, 19 anos. Eu já tava trabalhando como jornalista. E, a partir da Folha, eu também comecei a chamar a atenção de outros veículos, outras pessoas. Então, acabou que eu trabalhei pra, assim, diversas mídias. Eu apresentava um segmento na MTV. Eu escrevi pra Glamour. Eu escrevi pra VH1. Pra Rolling Stone Brasil. E eu escrevi pra todas as revistas, tipo, Contigo, Capricho. Todas essas, desse estilo também. Tripe, TPM. Fala uma e talvez eu tenha escrito. Deixa eu ver. É, você falou todas, né? Folha, você falou também, né? Folha. Sim. Minha mãe falou assim. Foi muito intensa. É, é. Me ajudou até no que eu falei no início, né? Ansiosa, não. Intensa. Eu gostei. É verdade. Intensa mesmo. É isso. Estudando sua trajetória, realmente. E em que momento que você fala, não, agora é hora de buscar novos desafios e seguir? Aí, que momento acontece isso na sua vida? Depois que eu iniciei a carreira jornalística, você quer dizer? É, a mudança mesmo, né? Mudança até de país, né? Mesmo você sendo fluente desde pequena. Porque você estudou na escola americana, né? Sim. No Rio de Janeiro. Ah, você fez uma ótima pesquisa. É lógico, com certeza. Fez uma ótima pesquisa. Pra ficar menos trêmulo aqui, Maíra. Não, tô gostando. Eu gosto de fazer uma boa pesquisa. Então, com 21 anos, foi que eu decidi vir pros Estados Unidos. Eu já tinha lançado o Galácio a Minha Noite, já tava trabalhando pra várias mídias. Só que eu, nessa época, eu tava bastante infeliz no Brasil. Só que, na verdade, eu vim pra cá pensando que eu ia passar, tipo, só um mês, assim, de férias. E aí, acabou que eu falei pra minha mãe, eu não vou voltar pra casa. E estou aqui, 12 anos depois. Dona Bernadette deve ter ficado quase infartada aqui no Brasil, né? Como ela tá aí, ela pode ir comentando os assuntos. Pode ir comentando, Dona Bernadette. Pode ir comentando, viu? Ai, ai. Bacana. E aí, esteve aí, ficou, né? E logo de início, que aí, vamos falar da May Valentine, né? Que é o papel, o personagem, né? Que você faz hoje, que é um programa de luta livre, né? Isso mesmo. NWA, né? National... National Wrestling Alliance. Wrestling Alliance, é. Isso mesmo. E aí, foi logo de início que surgiu a oportunidade, o convite, ou não? Como foi que aconteceu tudo isso? Eu trabalhei por muitos anos como jornalista aqui. Então, eu fiz essa transição de trabalhar escrevendo no Brasil. E quando eu vim pra cá, como eu já falo inglês, já tinha conexões, já tinha acesso a certas coisas, eu comecei a colaborar com os veículos brasileiros. Então, eu escrevi na minha coluna da Folha, daqui pra lá. E comecei a fazer matérias, assim, de colaboração. Então, por muitos anos, eu ainda trabalhei como jornalista aqui. Foi o meu trabalho no início. Mas eu já fiz tanta coisa aqui que é, literalmente, difícil até de lembrar. Mas eu moro em Hollywood, né? E Hollywood é uma cidade onde várias oportunidades aleatórias surgem pra você. Então, um dia alguém chega e fala, você quer um papel? Sei lá onde. Ou você quer trabalhar com isso? Você quer trabalhar com aquilo? Basta você estar aberto à oportunidade. Porque aqui é uma cidade do entretenimento. E tudo aqui gira em torno do entretenimento. Então, você acaba se encontrando em várias situações desse tipo. Então, eu já fiz muita coisa durante esses 12 anos. Mas, principalmente, eu trabalhei como jornalista. Agora, a luta livre, ela surgiu na minha vida recentemente. Tem só dois anos e pouco, na verdade. E eu já estava trabalhando aqui como jornalista há muito tempo. E eu estava... Todas as minhas decisões loucas vêm de uma época em que eu estava deprimida. Então, aqui, vamos lá. Mas outra época em que eu estava deprimida. E decidi que eu queria fazer algo completamente diferente. E é uma história um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Eu sempre tive interesse em artes marciais. Eu gostava muito de boxing. Eu fazia treino de boxing. Fazia treino de MMA. E, por uma época, eu até tive alucinações que eu poderia ser lutadora de MMA. Porque eu queria lutar de alguma forma. Eu gosto muito dessa atividade física. E de ter essa forma de botar raiva para fora e tudo mais. E eu nunca tinha considerado luta livre. E aí, teve uma época em que uma amiga minha que é produtora. Falou para mim. Ah, o WWE, que é a maior companhia de luta livre do mundo. Estava fazendo um casting. Para encontrar pessoas que não têm experiência na luta livre. Que é para um programa novo. Em que, no caso, seria... Nós teríamos treino junto com uma lutadora já famosa. Para aprender a virar lutador. E eu fiz esse teste, na época, nem pensando em nada, na verdade. Eu só fiz porque era uma oportunidade que surgiu. E eu pensei, ah, nunca vai dar em nada mesmo. Mas vamos lá, deve ser legal. Aí eu fiz. E aconteceu a loucura que, alguns meses depois, vazou uma lista dos finalistas para esse programa. E eu estava nessa lista. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu não sou lutadora de luta livre. Como que eu vou para a televisão lutar? E aí, então, eu comecei a considerar isso de verdade. Eu assistia muitas lutas femininas. O que me atrai muito é assistir as mulheres lutando. Eu amo assistir mulheres lutando. E as lutadoras de luta livre, elas são lindas, maravilhosas. Super produzidas, né? Não é que nem MMA, porque na luta livre nós somos personagens. Então, tem toda uma produção e tudo mais. Assim, é um show, né? Então, eu achei aquilo muito atraente. Eu pensei, nossa, elas são tão fortes, tão poderosas. Se eu fosse uma delas, eu acho que eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Eu quero muito aprender a lutar e virar lutadora de luta livre. A loucura. Aí, eu comecei a pesquisar escolas de luta livre. E encontrei uma escola... Minha mãe tá falando um monte aí. É, depois eu leio pra você. Tá. E encontrei uma escola em Las Vegas. Eu moro em Los Angeles. E pensei, perfeito. Estou numa época que quero mudar a minha vida inteira. Vou me mudar pra Las Vegas e vou entrar numa escola de luta livre. Então, foi o que eu fiz há dois anos atrás. E eu fiquei meio que morando em vários hotéis e cassinos. Então, eu passei, assim, uns seis, oito meses morando em cassino. E estudando luta livre. Ah, meu Deus. E me apaixonou realmente por luta livre, assim. Desde a primeira vez que eu entrei na escola, eu pensei, não, eu preciso aprender. Eu quero lutar de qualquer forma. Eu amei, de verdade. E comecei a me apaixonar e comecei a ficar cada vez mais envolvida na indústria, né? Porque é uma indústria. Quando você entra nesse mundo, é muito difícil você sair. Acaba que tudo em volta de você, de repente, é luta livre. Ô, Maíra, e é muito difícil entrar também. Oi? Ah, tá. E é muito difícil entrar também, né? Você falou que é muito difícil sair. Mas é muito difícil entrar. Nós vemos aí grandes estrelas brasileiras também que tentam essa carreira, mas não vai. Você, com muita luta, né? São mais de dez anos aí, né? E as coisas têm acontecido e têm crescido, o personagem tem uma projeção nacional, né? Então tem sido, assim, muito importante mesmo. Você imaginava todo esse sucesso, Maíra? Não. E deixa eu só concluir como que eu cheguei no NW, porque é uma coisa interessante também. Então, eu tinha feito a escola por um tempo e aí o Billy Corgan, que é o vocalista do Smashing Pumpkins, sempre fui muito fã de Smashing Pumpkins. Eu já conhecia ele, não, assim, muito, mas conhecia ele. Tinha feito um clipe do Smashing Pumpkins já com ele. E ele veio na minha página e viu que eu tava na escola de luta livre. E, curiosamente, eu estava com uma blusa do Smashing Pumpkins, só pra mostrar o quanto destino é maluco. E o Billy, ele é dono do NWA. O Billy comprou o NWA. Então, o presidente do NWA é o Billy Corgan, vocalista do Smashing Pumpkins. E foi o Billy Corgan que me descobriu, começou a me assistir nessa época em que eu tava na escola. E me descobriu, e foi ele que perguntou se eu queria entrar no NWA. Então, foi assim que tudo começou. Olha as conexões, né? Quando tem que acontecer, né? É impressionante, é impressionante. E sua mãe escreveu aqui, ó. Fiquei muito preocupada com ela. Mas dei muito apoio. Sempre confiei no talento dela. Ela é talentosíssima. Essa menina, eu falo menina porque é muito jovem ainda, né? Mas não foi nada fácil o processo. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Ela tinha trabalhos que poderia fazer. Ela tá falando sobre quando eu pudei pra cá. De onde ela estava, tenho amigos em Los Angeles que apoiavam ela quando precisava. Ah, te apoiavam. Você recebeu muito apoio dos amigos, então. Que legal, dona Bernadette. Muitos amigos aqui também, muito rápido. Isso é verdade. Que bacana, que bacana. E essa situação toda, frente a esse sucesso, como é essa questão da exposição, né? Porque hoje você é conhecida como as amigas. Você tem muitos famosos também, né? Internacionais. Pessoas internacionais o tempo todo. Como funciona isso, assim? Porque as pessoas geralmente falam, ah, mas será que essas pessoas são normais? São normais mesmo? Como é a vida desses caras, dessas pessoas? É isso que eu ia falar. E a sua vida hoje, né? Em relação a conhecer famosos e tal, bom, isso veio com o tempo de morar aqui, morar aqui muitos anos. É, you know, que nem você morar no Rio de Janeiro muitos anos, você vai acabar conhecendo diversos artistas. É a mesma coisa você morar em Hollywood há muitos anos, você vai acabar conhecendo diversos artistas. E eu tinha essa profissão que me deu acesso a muitos artistas e me fez conhecer muitas pessoas, ia a muitos eventos e premiações e tudo mais. E eu acho que talvez no início eu ficava um pouco tipo, uau, mas ao mesmo tempo eu nunca fiquei porque eu cresci com artistas também. Meu pai era escritor de novelas e televisão, então eu estava sempre rodeado de artistas e tinha sempre monjas de atores na minha casa. Então acho que eu nunca fui, tipo assim, deslumbrada com nada disso. E pra mim eles sempre foram normais. Claro que se eu sentar em algum lugar pra entrevistar o Brad Pitt, meu coração vai parecer que vai cair do peito. Mas no fim do dia ele é uma pessoa normal, então se você é profissional, se você sabe fazer o seu trabalho, você sabe ter uma boa conversa que nem você seria com qualquer pessoa. Com certeza. Mas eu acho que eu não sou muito deslumbrada nesse sentido. eu gosto de estar em volta de artistas, eu sou fã de várias pessoas, eu sou muito fã de músicos e gosto de fazer parte disso, mas ao mesmo tempo não é algo que eu fico tipo, deslumbrada. Sim, sim. Mas em relação a você, porque hoje você, né... Sobre mim. Nos Estados Unidos você é muito reconhecida pelo personagem, como funciona isso? Eu não sinto muito isso, pra mim é tipo muito normal. Eu não sei nem explicar. É tipo, se alguém chegar pra mim e falar, não sei o que lá, May Valentine, eu vou falar, oi, tudo bem? Mas eu não sei, parece normal. Não sei se faz sentido isso. Tem lidado bem com esse assédio da mídia e tudo mais? Eu sinto isso, eu sinto que é um trabalho e é um trabalho que eu gosto de fazer e eu sei como fazer o trabalho e a parte boa de tudo isso é, são os fãs, eu amo fãs, eu sempre amei fãs e eu sempre tive uma relação muito boa com os meus fãs, inclusive meus fãs dos meus livros. Muitas vezes quando eu vou no Brasil eu tenho encontros em que eu almoço com eles, eu faço alguma coisa com eles, então... Olha que legal. É, eu não sei, eu também considero eles iguais a mim, da mesma forma que eu considero uma mega ultra celebridade igual a mim, eu também considero os meus fãs iguais a mim, então eu acho que não me afeta, só a parte que me deixa feliz é tipo, eu tive uma sessão de autógrafos recentemente em Nova York e me bucaram lá e eu pensei, gente, mas eu tenho fã em Nova York, vou chegar lá e não vai ter ninguém no lugar, tipo, não fazia sentido pra mim eu estar indo pra Nova York e assinar autógrafo. E aí, quando eu cheguei na loja lá, tinha uma fila e a fila continuou por três horas e eu fiquei tipo assim, uau! Não faz o menor sentido isso pra mim, mas tipo, que legal! E eu acho que tipo, essa é a parte legal de tudo, tipo, as pessoas elas ficam tão felizes em simplesmente poder tirar uma foto ou pegar um autógrafo que o que eu gosto é poder fazer eles felizes, porque eu sou fã de outras pessoas e eu sei o quanto feliz você fica quando alguém que você é fã te dá atenção, então eu não fico deslumbrada, eu não acho estranho, eu não acho nada, eu só acho tipo, que legal! Não sei explicar. Maíra, você é genial, você é genial mesmo, Maíra. Oi, Renata, alguém tá perguntando por que eu tô de óculos? A gente já explicou isso. No começo da live, né? Desculpa por eu estar de óculos, eu era super inchada porque aconteceu algo hoje e eu estava passando por alguns problemas e eu não queria cancelar a entrevista. É, um beijão pra Renata. Renata é uma grande atriz também aqui, né? Tem um personagem super famoso, a Ciumenta, aqui no Brasil, aqui faz o maior sucesso. Oi, Renata, tudo bem? Que legal! Prazer! Beijão, Renata! E pra você ter uma ideia, Maíra, como você é uma pessoa extremamente... Nossa, sem palavras, sem palavras. Você tem noção que tem pessoas aqui da Alemanha, tem pessoas aqui da Turquia... Que legal! ...dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, acho que eu já falei Espanha também, e pessoas que te conhecem. E todos fãs, seus. Eu vou só falar inglês pra quem tá aqui que fala inglês. Pode, pode falar. Então, hi, galera. Eu estou falando em português. Essa é uma entrevista para o Brasil. Então, se você quiser se sentar e não entender nada, você é bem-vindo fazer. Então, e alguém tá me perguntando sobre meus olhos, as pessoas continuam me perguntando por que eu estou usando os olhos. E eu só me disse a todo mundo que eu estou passando alguns problemas pessoais hoje. Eu tive alguma coisa acontecendo hoje. E eu não me vejo muito apresentável sem os olhos na verdade, mas eu não queria cancelar minha entrevista, então é por isso que eu tenho os olhos. Voltando ao português. Voltando ao português. E então quer dizer que ainda não caiu essa ficha, né? Do sucesso que você tem feito. Porque são pessoas de outros países, né? Muito legal. Eu não acredito que já caí a ficha? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu acho que é um processo natural. Tipo, você tá trabalhando, então você tá vendo o resultado do seu trabalho. Então eu acho que parece natural por isso. Tipo, eu vou ao estúdio, eu gravo a temporada. Consequentemente, mais pessoas estão assistindo. Consequentemente, mais pessoas estão me seguindo. E parece ser uma coisa natural porque é o processo. Não sei se isso faz mais sentido agora. Sim, claro. Claro. Com certeza. Com certeza. E Finalmente Famosa. Conta pra gente aí. Pessoal, Finalmente Famosa é um livro maravilhoso, hein? Maíra de Águas Gomes, hein? Maravilhoso o livro. Conta pra gente. Finalmente Famosa é um thriller. É um suspense, meio terror também. E é baseado numa história real. Quando eu me mudei pra Los Angeles, o primeiro lugar que eu me mudei foi Hollywood. E eu me mudei pra um prédio na Calçada da Fama. Que era um prédio bastante histórico. Já está lá desde os anos vinte e poucos, vinte e dois, talvez. E era o lugar onde vários atores de filmes silenciosos moravam na época. Todas as paredes do prédio têm fotos desses atores que moravam lá. O Rudolph Valentino tinha um bar ilegal no porão. O Charlie Chaplin foi dono desse prédio. Então ele tem um monte de história hollywoodiana. E ele é um lugar histórico. E esse foi o primeiro lugar que eu morei. E também ele é conhecido por ser mal-assombrado. Como é o caso de vários prédios aqui em Hollywood. Que tem um monte de história. E tem um monte de tragédias que já aconteceram. Então tem muito uma cultura aqui também de prédios mal-assombrados. E eu sempre fui fascinada por terror. Pra mim isso era algo que me interessava muito quando eu me mudei pra cá. Eu queria conhecer os prédios mal-assombrados. Eu queria morar nos prédios mal-assombrados. Então eu morava nesse prédio. Enquanto eu estava morando nesse prédio. Ocorreu um assassinato. A minha vizinha foi assassinada no corredor do prédio. Pelo noivo dela. E o noivo dela se trancou no apartamento. Então isso levou com que o prédio tivesse que ser evacuado. E polícia, FBI e tudo mais. Como ele não estava saindo do prédio. E é um prédio histórico. Acabou indo pra televisão. Então estava ao vivo no noticiário. Esse negócio todo. E ele era uma pessoa que tinha se mudado pra Hollywood. Com a intenção de virar roteirista. E ela trabalhava como maquiadora na indústria. Então eles meio que estavam aqui em busca de sucesso. Em busca de fama, notoriedade. O que você quiser chamar. E eu comecei a pensar sobre a ironia de que ela se tornou famosa na morte. E ele se tornou famoso como um assassino. E eu comecei a pensar na ironia de tudo isso. Os tours mal-assombrados que passam pelos prédios em Hollywood começaram a passar pelo meu prédio. Contando a história da pessoa que eu conhecia que agora era uma fantasma famosa. E o cara que eu conheci agora estava num julgamento como um assassino famoso. E aí foi que surgiu a ideia desse livro, finalmente famosa. Que é baseado nisso, mas conta a história de uma atriz que está em decadência. Que já foi famosa em Hollywood, mas está em decadência. Está morando na calçada da fama. E ela está morando nesse prédio quando tudo isso acontece. Então, na loucura dela, na obsessão dela com a fama, ela começa a sentir ciúmes da morta. Então, o livro meio que começa com esse enredo. E fala sobre essa obsessão com fama em Hollywood. Como muitas vezes isso acontece através de uma tragédia. Porque aqui é uma cidade em... Ou você se dá muito bem, ou você se dá muito mal. Então, esse é finalmente famoso. E sua mãe está contando aqui uma fofoca dos bastidores aqui. Dona Bernadette, então, o Finalmente Famosa 2, podemos aguardar então? Podemos? Podemos, Maíra? Dá tempo? É mais fácil vir aí o Fugalata 2 do que o Finalmente Famosa 2. E dá tempo para escrever? Ah, dá. Ou um ou outro, dá tempo? Dá. Que legal, que legal. O dia ainda tem muitas horas. E aí, como está a questão de Hollywood aí, frente à pandemia? Como que está, Maíra? Você já se vacinou, que eu vi, né? Você já se vacinou. Estou vacinada, graças a Deus. Bom, Los Angeles foi uma das cidades que foi mais afetada nos Estados Unidos. A gente ficou fechada, completamente fechada. Acho que talvez por um ano. Então, assim, a cidade, ela mudou muito. Muita coisa fechou completamente. Muitas pessoas perderam seus negócios e tal. Os moradores de rua estão por todo o campo agora. A cidade mudou. Mas eu acho que é uma questão de se recuperar, né? Devagar. Muitos lugares do mundo estão passando pela mesma coisa. Mas, graças a Deus, a questão do vírus está começando a ficar bem controlado aqui. Eu acho que a maioria da população já está vacinada. Então, parece que as coisas vão começar a voltar ao normal agora. Apesar de ainda estarem bem esquisitas. Entendi. Daqui a pouco, eu acho que a gente também não vai mais precisar usar máscara. Olha só. Mas porque a maioria da população já está vacinada aqui. Agora o acesso está fácil. Você pode, por exemplo, ir na farmácia se vacinar. Olha que ótimo. Aqui no Brasil ainda estamos sofrendo bastante. Não sei se sua família tem comentado, né? No Brasil, a situação é ridícula. Mais de 450 mil pessoas já morreram. Absoluto. Muitas perdas. Inclusive vários familiares de amigos meus. Olha, uma tristeza, né? Eles terão de Covid. É. E está muito lento o processo das vacinas ainda. E toda aquela polêmica, né? Então está bem difícil mesmo. Eu estou acompanhando um pouco. E é triste de ver. É. Eu espero que as coisas melhorem em breve. Sim. Se Deus quiser, com certeza irão melhorar. E até o objetivo dessas lives que eu tenho feito ao sábado, inclusive fiz com um amigo seu, o Dr. Ray. Você chegou a trabalhar com ele, né? É. Semana retrasada eu fiz com ele. A gente apresentou o Oscar juntos. Uma vez. Histórias aleatórias de Hollywood. É. Não apresentou o Oscar. Apresentou um segmento no tapete vermelho do Oscar. Para especificar e não dizer que eu apresentei o Oscar porque eu não apresentei o Oscar. E também eu fiz uma matéria com ele para a revista Contigo. Na época que tinha aquelas matérias, tipo, conheça a casa da celebridade. Eu fazia algumas matérias desse estilo também. Sim. E aí eu tive a oportunidade de ir na casa do Dr. Ray e conhecer a intimidade dele. Ah, bacana. Grande pessoa. Uma pessoa sensacional também, viu? E, então, como eu estava falando, né? Nós criamos essas lives justamente para levar otimismo para essas pessoas e com essas histórias de superação. E por isso que eu falei, não, quero trazer a Maíra para a gente conversar porque a história dela é de superação. Porque você é dessas pessoas, Maíra, que você poderia ter ficado o tempo todo ali num sobrenome, né? Sem ter feito a sua própria história, né? Você, literalmente, você é protagonista da sua própria vida, da sua própria história. Bom, quando eu era nova, isso me incomodava bastante, porque as pessoas sempre falavam a filha do Dias Gomes e parecia que eu nunca tinha identidade própria. E, ao mesmo tempo em que, tipo, eu sempre tive orgulho em ser a filha do Dias Gomes e nunca me incomodou, eu sentia que no Brasil eu tinha que provar que eu não era só a filha do Dias Gomes. E eu sempre, tudo que eu fizesse, eu sempre ia ter que ler comentários, tipo, ah, se você está fazendo isso, por que é filha do Dias Gomes? Ah, só está aí, por que é filha do Dias Gomes? As pessoas amam falar isso repetidamente, acho que hoje em dia não tanto, mas quando eu era nova, isso era constante, constante. E comparações também, que não fazem o menor sentido, são umas duas pessoas diferentes, óbvio. Então, isso me incomodava bastante quando eu era nova e acho que talvez isso também tenha me influenciado, tipo, vim para os Estados Unidos e tentar começar a minha própria carreira, porque aqui tem que explicar para algumas pessoas quem é meu pai e tem pessoas que eu conheço há 10 anos que não sabem quem é meu pai. Um dia vem um post meu e falam, o quê? Ué, pois é, meu pai era um escritor, blá, blá, blá. Então, eu não tenho o peso de ter que constantemente me provar, que é uma coisa que me dá mais espaço para fazer o que eu quero, né? Sim. Sim. E no seu caso é um peso também, é uma responsabilidade grande, né? Até porque além do pai tem a mãe também, né? Que é a dona Bernadette, a Bernadette, que ela é super jovem, né? Bernadette Lísio, que é uma grande atriz também. Então, tem essa responsabilidade. Qual o legado que seu pai te deixou? O que de mais valioso você aprendeu para os seus pais? Ai, meu Deus. Para nós irmos finalizando já. Absolutamente tudo. Acho que a minha personalidade, ela foi fortemente influenciada pelos meus pais. Tudo que eu gosto de fazer e meu interesse por o mundo artístico e entretenimento e ser uma performer, por mais que seja muito diferente ser autora de um livro e ser um personagem na luta livre, de certa forma, todas essas coisas, elas são conectadas e elas são influência dos meus pais, da minha mãe atriz e do meu pai escritor. Então, e eu tive uma infância muito feliz e positiva e criativa e produtiva. Então, acho que minha vida inteira eu sempre quis, de certa forma, continuar me sentindo como eu me senti na minha infância. Enfim, os meus pais sempre me apoiaram em tudo, minha mãe sempre me apoiou em tudo nas minhas maluquices. Maluquices, gente, vou falar para vocês agora, sem ela ouvir. Maluquices que deram muito certo. Essa menina está arrebentando lá fora, levando o nome do Brasil para todos os lugares, viu, gente? Que todos nós tenhamos maluquices como a sua, viu? Alguém está falando que está vendo o que é isso do violão, se eu vou dar uma palhinha. Não, agora não, desculpa. Quem sabe uma outra hora. Mas você toca, inclusive é o Roger, diretamente de Bauru, que eu sou de Bauru, né? No interior de São Paulo, meu irmão. Ai, que bacana, ele é músico também. E sonhos, planos para o futuro? Conta para a gente, para a gente ir finalizando, Maíra. Bom, agora como eu estou trabalhando na Luta Livre, é uma indústria em que eu estou bastante envolvida e que eu tenho planos em continuar nela. Existem várias opções de carreiras que eu posso ter dentro da Luta Livre, não só como lutadora, mas como repórter, como produtora, como roteirista, como várias coisas que eu posso fazer dentro da Luta Livre. Então, com certeza, eu quero continuar nesse mundo. No momento, eu estou trabalhando como apresentadora do NWA, que é um papel já bem grande. Eu comecei numa temporada anterior com um papel bem menor e agora ele cresceu muito. Meus planos são também de começar a lutar dentro do programa. Então, eu quero seguir essa carreira de repórter e lutadora dentro da Luta Livre. E, além disso, eu quero continuar escrevendo meus livros. Eu estou há bastante anos sem lançar um livro novo e quero fazer isso bastante em breve. Estou trabalhando em algo agora. Tenho o interesse dos meus livros se tornarem filmes. Adoraria que isso acontecesse aqui. filmes americanos. E tenho o interesse também de me envolver mais como atriz, de crescer mais como atriz. E meus interesses são tantos que eu posso continuar listando. Música também é um interesse muito grande. Sempre fui louca, apaixonada por música. Sempre quis ser uma cantora e até hoje nunca fui. Então, quem sabe por que eu vou virar e vou falar, oi, agora eu sou cantora. São vários sonhos. Que maravilha, que maravilha, viu? Maíra, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, nesse quadro, nessa live sobre despertar de talentos e transformação de vidas. Você é dessas histórias maravilhosas. Dona Bernadette, a Bernadette está falando aqui, ó. Tive que entrar em muitos shows para buscar Maíra. porque fugia e eu acabava ficando lá para não deixá-la triste. Ela não foi fácil. Minha mãe está falando de um dia em que eu fugi de casa para ir no show da Pitch. Ó, canta muito. Respondendo aí a pergunta do Roger, meu irmão aí de Bauru, um beijão, Roger. A Bernadette disse, olha, canta muito. Depois, uma hora, você tem que cantar, então, hein? Tem que cantar para nós, seus fãs aí, tá bom? Maíra, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado a todas e todos que estiveram aqui conosco. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todos que vêm aqui. Obrigado, obrigado, gente. Um abração. E sábado que vem estaremos juntos em mais uma live. Encantadora como Maíra Dias Gomes. Maíra, beijão. Fica com Deus, viu? Beijo, gente. Tchau. Estamos no Brasil, avisa a gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.